Fala aí galera, beleza? Hoje eu estou aqui para poder agradecer a vocês, a todos vocês de coração que me deram apoio para eu continuar Vocês podem ver galera, que eu fiz um cenário agora, sabe? Entre minhas coisas aqui, ficou show de bola Eu tenho sofá agora, porque aqui antes era uma cama de solteiro e não tinha espaço para eu estar gravando, entendeu? E agora toda vez eu vou estar aqui gravando com esse cenário bonito que eu fiz, a minha chuteira, aqui estão meus troféus, entendeu? Então tipo mano, eu estou fazendo isso tudo para vocês, primeiramente né, sempre agradecer a Deus e sempre a vocês Porque eu tinha amigo galera que falava que eu não ia chegar nem sem inscrito e hoje eu estou aí mano, com mais de 400 inscritos Então tipo, eu fico muito feliz de estar podendo falar isso para vocês, porque sem vocês hoje eu não estaria aqui Eu já passei por vários momentos difíceis, entendeu? E vocês me apoiaram bastante no canal, falando para eu não desistir, entendeu? Principalmente aqueles mais especiais, falava, mandava mensagem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp Falando, fi, corre atrás, não desista, faz isso e aquilo, entendeu? Eu tento tipo manter alguma coisa nova no canal, entendeu? Tem algumas pessoas que querem gravar comigo mano, mas as vezes eu fico vergonhado Por tipo, para depois não estar falando mal, entendeu? Falar, ah eu fiz vídeo lá com vocês, os caras, né mano? Tem várias críticas aí, então tipo mano, de coração, eu só tenho a agradecer mano Porque sem vocês hoje eu não estaria fazendo esse cenário, entendeu? E tipo, eu fico feliz mano, eu tenho que ficar feliz, mesmo que aconteça alguma coisa errada Eu sempre manter feliz, entendeu? Porque tipo, não pode fraquejar mano Porque tipo, Deus foi forte, deu a alma, o sangue dele para nós E nós temos que sempre seguir com a cabeça erguida e seguir o caminho dele por onde ele passou Então, eu sempre agradeço a Deus por tudo Eu sempre agradeço por um pão de cada dia, um alimento que eu tenho dentro da minha casa Que não falta nada, entendeu? Eu quero sempre agradecer a Deus por coisa que eu tenho, valiosa Que eu não tenho, mesmo assim eu peço a Deus E tipo mano, eu espero muito melhorar esse canal o dia Em breve aí Eu tenho, como vocês podem ver mano O Alisson Melo me deu a câmera Mas só que galera, eu não tenho computador para editar Porque essa câmera aí é com cartão de memória E tipo, tem que ter computador para editar no computador Para depois passar no celular Então tipo mano, quem quiser me apoiar aí também, me ajudar Só basta inscrever no canal Para o dia eu chegar lá sem me inscrito E tá podendo mano, ajudar todas as criançadas Entendeu? Porque eu tenho amigo galera Que tipo, eles, eles mesmo criou o canal Fez o canal dele e não conseguiu ir pra frente Por que mano? Falta de conselho, de atitude, essas coisas Falava que não ia conseguir e tal E hoje eu tô aqui mano, pra demonstrar o meu treinamento As minhas coisas pra eles Pra eles não desistirem, entendeu? Igual eu nunca desisti mano Então mano, só tenho a agradecer a vocês Então eu espero, por favor, se inscreva no canal Que é muito mais importante Deixa o like Comenta aí o que vocês acharam dos meus vídeos Porque eu tenho mais de 240 vídeos aí Espalhado na internet Então eu só preciso da colo... Colaboração de vocês Colaboração de vocês Desculpa se eu falei errado aqui Mas eu tô muito emocionado Por tudo que tá acontecendo na minha vida Então é isso galera Muito obrigado de coração É isso Eu espero que vocês nunca desistam Nunca desistam do sonho de vocês Se tem uma pessoa falando mal de você pelas costas Se afasta, entendeu? Porque isso não é amizade Isso é falsidade Entendeu? Então é isso galera Valeu, fui Até o próximo vídeo Vai ver vídeo novo Então é isso Valeu, fui Fuuu